Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou hoje à tarde em Hanover, na Alemanha. Ela está na cidade a convite da chanceler alemã Angela Merkel. Você vê agora as imagens do desembarque da presidenta no aeroporto de Hanover. Ela chegou às 8h20 da noite pelo horário local e 16h20 da tarde pelo horário de Brasília. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma participa da abertura da Cebit, a maior feira de tecnologia do mundo. Após a cerimônia, a chanceler Angela Merkel oferecerá um jantar em homenagem à presidenta Dilma. Em encontro privado, elas devem discutir a participação das universidades alemães no programa Ciências Sem Fronteiras e a relação bilateral, além de temas da agenda internacional, como a crise europeia e a Rio+, 20. Do aeroporto, a presidenta foi direto para o hotel. Vamos ver agora imagens da chegada ao hotel. Eu sempre falo para vocês, carinhosamente, bem. Você tem que ter a FIFA e essa política é a FIFA, presidente. Ao chegar a Hanover, o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, falou com a imprensa. Ele integra a comitiva da presidenta nesta viagem e comentou questões ligadas à Copa de 2014 e ao Banrisul, banco do estado do Rio Grande do Sul. Para a presidenta, a viagem é a pertinência e a correção das colocações feitas pelo ministro Aldo em nome do governo. E foi pertinente na sua avaliação? Absolutamente pertinente. E na avaliação da presidente também foram colocações pertinentes? Também. Ou seja, segundo a presidente, o Brasil não vai aceitar o geral... Não, o presidente não comentou a sua posição sobre o assunto. O comentário que foi feito foi exatamente esse que eu falei. A pertinência, a correção e a precisão com que o ministro Aldo respondeu à questão, representando o governo brasileiro. Vocês falaram também sobre a situação do Beira-Rio, governador? Não, apenas você fez uma referência também. No que se refere ao governo do estado do Rio Grande do Sul, o nosso vínculo maior nesse momento é a questão do financiamento pelo Banrisul. E isso já foi suficientemente esclarecido. Ou seja, o Banrisul está orientado pelo governador e pelo governo para participar do negócio, para entrar, mas com todas as cautelas com que o banco entra num negócio importante. A presidente Dilma concorda com essa cautela? A orientação da presidente Dilma foi feita publicamente sobre isso e consolidada. Exatamente que a André de Gutiérrez apresente as garantias e o Banrisul continue estabelecendo as negociações para que tudo dê certo. Nós ficamos por aqui, lembrando que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, você acompanha aqui na TV NBR a cobertura da visita da presidenta Dilma Rousseff à Alemanha. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!